Agora sim, autoriza Alexandre Tavares de Jesus, a bola tá rolando e você vai curtir no Campeonato Carioca com o jeito bandido. Matheusinho cruzou, Pedro ajeitou, Matheus! GOOOOOOOL! Do Flamengo! GOOOOOOOL! Pedro, artilheiro, vai lá e abraça o Matheusinho! Como quem diz, metade é teu, parceiro! Festa rubro-negra no Maracanã, refeixa! Ele roubou a bola, abertura do França pro Matheusinho, ele passa pela marcação e toca no Pedro. Tava pedindo, abriu a mão, cutucou, bola na rede, o Flamengo abre o placar. Um, Flamengo, zero, Nova Iguaçu, Raim Monteiro! Uma bela jogada, né? Trabalhada pelo lado direito, tem a ultrapassagem do Matheusinho no espaço aberto, cedido ali pelo Marinho, que sai do... Cebolinha levantou, vem o desvio de cabeça! GOOOOOOOL! 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 É do... Flamengo! FABRICIO BRUNO! Uma bola levantada na medida pro zagueiro do Flamengo. Você acompanha de novo! Ele veio de trás, cabeceou pro chão, sem a menor chance pro goleiro Max! Mais uma vez, o Flamengo faz 2 a 0 no Maracanã, Thirson! Belíssimo gol, né? Belíssima batida do Cebolinha pra dentro da área, né? O Fabrício subindo ali, sozinho. Depois tirou ali a faixa, né? Passou pro Gabigol, depois o Gabi passou pro Everton Ribeiro, olha a chance dentro da área do Gabi, bateu e fez... GOOOOOOOL! É do... Flamengo! Gabi! Gabi, camisa número 10! Ele amplia a contagem no Maracanã, depois uma jogada levantada na área, olha só! Passou pelo lateral, o toque pra trás, o Gabi emendou de canhoto, uma pancada seca que entrou praticamente no ângulo, a Thirson! Que golaço, né? Primeiro falando da jogada, entra no pé realmente do Arrascaeta, que tem muita facilidade. Chegar, ele tentou proteger essa bola, voltou de novo com o Felipe Luiz, olhou pra área, fez o cruzamento, olha o Gabi! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do... Flamengo! GOOOOOOOL! Gabi! Gabi, gol outra vez! 3... 4 pro Flamengo, 0 pro Nova Iguaçu e uma belíssima trama do Flamengo, construída com inversão de jogada na canhota e depois chega num cruzamento na medida, Thirson, pra cabeça do Gabi GOOOOOOOL! Exatamente, o Flamengo conseguiu circular a bola com tranquilidade, fez a bela inversão, uma boa aproximação com o Mateuzinho. O Mateuzinho inteligente, saiu da marcação, saiu da pressão, viu o Felipe Luiz aberto sozinho do lado esquerdo. Quando o Felipe Luiz recebe essa bola, já vê. A cobrança de falta, é Vitor Ribeiro e Arrascaeta preparados. É o Arrascaeta que levantou com efeito, vem o toque! É o Flamengo! Pedro amplia no Maracanã. Mais uma bola na medida para o cabeceiro certeiro no ângulo. Sem chance nenhuma para o goleiro Max. Para uma outra imagem, olha só como sobe o Pedro. Ele sobe mais alto que o Léo Fernandes e coloca, sem chance para o Max, a Titson. Que facilidade de bater a bola, né? O tal do Arrascaeta, é impressionante a qualidade que ele tem.